Tenho uma palavra pra você, não desanimes, tudo que você pediu a Deus, já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar, no canto escondido, você mal conseguia falar, Deus só ouviu o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui, sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando um consolo na sua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, porque Deus é teu. Mas o Deus que me enviou aqui, sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando um consolo na sua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar lá. A solução pra tudo que te acontecer. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, porque Deus é teu. Só não se desespere, porque Deus é teu. Graças a Deus.